Quão bom e quão suave é perante Deus Que vivam os irmãos em doce união É como o orvalho santo que desce lá dos céus Trazendo regozijo e consolação É o celeste orvalho que as bênçãos traz E vivifica sempre o nosso coração Porque o Senhor ordena a vida e a paz O santo amor de Deus conduz à perfeição Fundados estejamos no divino amor Afim de compreendermos quão profundo é O amor do nosso Mestre Jesus o Redentor Que trouxe as nossas almas preciosa fé Nós somos a herança do eterno Deus Jesus o verdadeiro é a nossa paz Amai-vos uns aos outros Ensina para os seus O seu amor sublime regozijo e consolação Amai-vos uns aos outros